A cultura informa, opinião. A gente vai ouvir a opinião, os comentários do ex-senador, do empresário e ex-superintendente da Sudene, aqui, né, da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Eu tô falando de quem, Dido? Douglas Sintra. Douglas, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Dido. Boa tarde, André. Boa tarde, Douglas. ...debatermos aí, e você falava agora há pouco aí da questão da Sudene, e eu quero passar um pouco aí de minha experiência, do que eu pude aprender lá na Sudene. E tem uma palavra que tem sido muito usada em moda, mas ela precisa ser, ultrapassar essa imagem de moda e passar para o real seu sentido e significado, que é a sustentabilidade. O Nordeste do Brasil é um exemplo do que pode ser a sustentabilidade da nossa região. A sustentabilidade da energia através da produção de energia eólica e solar, a sustentabilidade na produção agrícola, com o uso extremamente delicado do uso da água, né, fazendo com que possamos usar menos água e ter mais resultado na agricultura, e a sustentabilidade social também, porque só se tem a sustentabilidade econômica e social se nós tivermos aí um pensamento de desenvolvimento integrado entre essas duas áreas, a área econômica e a área social. Então, muita gente fala que o Nordeste é um peso para o Brasil, mas, na verdade, o Nordeste é uma grande oportunidade. falta investir ou investir de forma mais efetiva na infraestrutura para que o Nordeste possa mostrar aí o seu real valor. Isso tanto vale para a zona da mata, como a greste, como para o sertão. Aliás, o sertão tem se mostrado aí a grande surpresa do Nordeste, especificamente na produção agrícola. Então, vamos esperar que a população possa ter essa conscientização e que isso não depende apenas dos governos, estadual, municipal ou federal. Isso depende também da conscientização de cada um, da forma de cada um, por exemplo, cada um agricultor, produzir de forma a economizar água e usar melhor os seus recursos naturais. Opa, pronto, assim. Douglas, você trouxe para a gente essas informações. A gente também não pode esquecer aqui de falar, não é, do... Hoje, muitas coisas acontecendo na política nacional, entre os assuntos que estão aí chamando a atenção, é justamente a morte do Olavo, não é isso? Exatamente. É o considerado guru de Bolsonaro, não é? Morreu nos Estados Unidos, morreu vítima da Covid. O André Santiago trouxe, inclusive, a informação para a gente dentro do noticiário do Cultura News. Uma figura... Você me ouve, Douglas? Estou ouvindo agora, estou ouvindo. Pronto, agora sim. Eu falava para você aqui, Douglas, dos assuntos que estão, inclusive, mais comentados hoje na política, não deixa de ser política, é justamente a morte do Olavo, não é? Olavo, que era considerado aí por muitos o guru de Bolsonaro. Um dos mentores, né? Conselheiros. Morte que aconteceu lá nos Estados Unidos, né? Inclusive, a informação que a gente recebeu aqui na Rádio Cultura, não é? É justamente causada por complicações da Covid. Pois é, eu também acompanhei o assunto, talvez um pouco de forma superficial, mas pude ver, por exemplo, que durante o ano passado, ele passou quatro meses internado em São Paulo, ele estava com problema de câncer, né? Ele já vinha num processo muito delicado, né? Infelizmente, deve ter pego a Covid, pelo menos a informação que se tem aí. E isso, obviamente, quando pega um organismo muito debilitado, o problema é muito maior. Aliás, esse é um dos questionamentos mais importantes que tem que haver o seguinte, as pessoas cuidarem de sua imunidade. Porque quando a pessoa está bem fisicamente, ele consegue enfrentar não apenas a Covid, mas qualquer doença que ele venha a ter, se ele tiver com um organismo com imunidade melhor, ele, obviamente, vai se defender melhor dessa situação. Mas quando ele está num quadro mais complicado, isso realmente traz muito mais dificuldades. Pois é, o Olavo morreu aos setenta e quatro anos, morreu e, como a gente já trouxe aqui, a gente, inclusive, falou que no Correio Brasiliense foi noticiado em outros também jornais que o presidente Jair Bolsonaro se manifestou lamentando nas redes sociais a morte de Olavo de Carvalho na noite de ontem, aos setenta e quatro anos. Olavo, que era tido, como a gente já falou aqui, um dos mentores do projeto político de Bolsonaro, uma espécie de guru, popularmente, como o pessoal fala. E aí, logicamente, o presidente teve, no caso, essa atitude de lamentar publicamente por meio de suas redes sociais. De fato, nós temos que lamentar a morte de qualquer pessoa, independente do pensamento biológico. E, aliás, isso eu já comentei aqui. Infelizmente, um dos principais problemas que nós temos tendo nesse momento de pandemia mundial é exatamente as pessoas quererem e aceitarem mais escutar o ponto de vista de outras pessoas, respeitar esse ponto de vista, né, concordar ou não é o direito dele, mas respeitar e escutar, eu acho que é fundamental. Então, o que está nos soltando é lamentar a morte não apenas de Olavo, mas de tantas pessoas que têm morrido aí de Covid e de tantas outras doenças, né. Infelizmente, eu vi no Globo dessa semana que aumentou em 18% o número de pessoas que morreram em função de bebida alcoólica no Brasil, depois da Covid, aumentou muito o número de suicídios, aumentou muito as pessoas que morreram de tuberculose no mundo como um todo, porque as pessoas deixaram de ir para fazer a prevenção correta. Está aparecendo e vai aparecer. Isso é uma coisa muito importante de se registrar. Está aparecendo uma quantidade maior de pessoas agora com dificuldades mais críticas com relação ao câncer, porque durante um ou dois anos não fizeram os tratamentos médicos e os exames preventivos necessários, porque com medo até de sair de casa da Covid. Ou seja, é um problema muito maior do que algumas pessoas veem. Ou seja, a Covid tem que ser vista num espectro muito mais amplo de todas as consequências que ela traz, não apenas das mortes diretas, vamos dizer assim, das pessoas que se contaminaram, mas também das pessoas que estão morrendo por outros motivos como consequência disso. E um deles é exatamente também o problema de alimentação infantil, de quantas crianças estão morrendo a mais no mundo em função da desnutrição, da falta de poder aquisitivo das pessoas. Ou seja, o problema é muito mais amplo e nós não podemos debater isso de forma sectária, de forma radical. Nós temos que debater isso de forma harmônica, procurando ouvir o que os outros têm a dizer e procurando trazer, vamos dizer assim, uma racionalidade nas soluções que são necessárias, seja na nossa cidade, seja no nosso estado, seja no nosso país. Douglas, a gente, você falou aí sobre esses efeitos da pandemia, pessoas que deixaram de se tratar, tratamentos importantes, no caso de pessoas com câncer, de doenças degenerativas, crônicas, digamos assim, tratamentos que foram interrompidos, que foram prejudicados, e a gente passa a, digamos assim, colher, lamentavelmente, esses frutos, um fruto ruim ter justamente agora essas consequências. Eu vi aqui uma matéria do Poder 360, e aí a OMS afirma o seguinte, Omicron pode ser o último estágio da pandemia na Europa. Deixando claro, estamos falando da Europa, a gente não sabe o que vai acontecer aqui no Brasil, a gente não sabe exatamente como se comporta o vírus em cada localidade, também depende muito do comportamento das pessoas, cada país, cada região tem aí a sua forma de encarar uma pandemia. E aí, diante dessa afirmação aqui, Douglas, da OMS, Omicron pode ser o último estágio da pandemia lá na Europa. Vamos torcer para que também seja assim aqui na América, e principalmente no Brasil, onde estamos aqui vivendo. Douglas, essa situação de pandemia, e você como homem que é empresário, que entende negócios, a gente conseguiria aguentar, a economia brasileira conseguiria aguentar, mas quanto tempo de uma pandemia, Douglas? É possível a gente mensurar isso? Olha, o que pode mensurar é o seguinte, aguentar a economia do Brasil e de qualquer canto do mundo aguenta. O problema é o custo que isso traz, inclusive de vidas, né? Então, de vidas de crianças que estão passando fome, de vida de crianças. Veja outra coisa interessante. Já há estudos, mas não são tão publicados, porque a briga ideológica até nem deixa publicar. quantas crianças foram deixadas de vacinar de outras doenças, de vacinas que são testadas, aprovadas, que são, vamos dizer, no mundo todo aplicadas, doenças como poliomielite, sarampo, tantas outras doenças. E muitas mães também deixaram de levar as crianças para se vacinar, dessas fundamentais vacinas. Ou seja, a economia, ela dá os seus sinais, e esses sinais acontecem de forma econômica na medida que se aumenta o desemprego, e na hora que se cai a renda, na hora que se traz a inflação. Veja que coisa séria no mundo está acontecendo a inflação. A inflação nos Estados Unidos é a maior dos últimos 40 anos. Vou repetir, nos Estados Unidos, a inflação é a maior dos últimos 40 anos. Na Europa também. E qual é a consequência da inflação? A consequência da inflação é que alguém que ganhava 2, 3, 4, 5, quanto foi mil reais por mês, se as coisas aumentaram 10, 15, 20%, ele está ganhando 10, 15, 20% a menos se ele não teve esse aumento salarial. E a grande parte da população não teve esse aumento salarial. E o que vai acontecer? Ele vai deixar de consumir alguma coisa, ele vai deixar de consumir de alguma forma mais de cuidar da saúde, e as consequências irão acontecendo com o tempo. Quer dizer, é isso que a economia sempre fala. A economia não é brincadeira. A economia é um fato. A economia é a realidade. A economia é quem traz o dinheiro para se aplicar o dinheiro dos impostos na educação, na saúde, na infraestrutura, na segurança. Ou seja, é preciso se falar de economia. Eu já usei aqui vários momentos e oportunidades para falar da importância do tributo, do imposto, vamos dizer assim, da justiça na aplicação dos impostos, até lembrar que essa semana saiu que Recife é a capital do Nordeste que mais paga imposto. Isso é ruim para a gente, em percentual. Então é preciso lembrar disso. Vamos falar da economia, vamos lembrar que a economia é quem sustenta a saúde, a educação, a infraestrutura e todos os outros temas que nós também, obviamente, sabemos que são fundamentais. A mensagem aqui do Mário está dizendo o seguinte, tenho que parabenizar Douglas, porque não veio com sensacionalismo, como outros. Vamos ser sinceros, temos que lamentar qualquer um que venha a falecer. Sensacionalismo, a mensagem aqui do Mário. Pois é, Mário. Infelizmente, a Covid ficou dividindo as pessoas. E eu acho que o principal resultado ainda vai ser a Covid unir as pessoas, para que possamos trabalhar em conjunto, para que possamos unir nossos esforços, para que possamos, apesar das diferenças de pensamento, sentar e convergir em alguns pontos, e isso possa ser aplicado para que se possa salvar das vidas e para que possa também fazer a economia funcionar, salvar vidas, vamos dizer assim, a médio e longo prazo também. Douglas, uma notícia aqui que Bolsonaro disse que PEC dos combustíveis vai autorizar governadores a zerar impostos. Ele voltou a defender, hoje foi ao Twitter, defender a tramitação da PEC dos combustíveis, que ainda vai ser encaminhada pelo Executivo ao Congresso, para ver se resolve, para ver se minimiza essa questão dos combustíveis, que tem atrapalhado a população em geral, que tem atrapalhado o empresariado, enfim, a população brasileira. Douglas? Pois é, e assim, e essa questão dos combustíveis, ela é o principal motivo da inflação. No mundo todo, aliás. Não é só aqui no Brasil, na Europa até mais ainda, porque lá se usa muito mais combustível, por exemplo, para o aquecimento, na época do inverno. Então, lá as pessoas precisam de mais combustível para se aquecer, para literalmente não morrer de frio. E isso tem aumentado muito de custo lá na Europa e tem feito um estrago, vamos dizer assim. E em função disso, o que acontece? Se faz inflação, e aí eu já comentei agora há pouco das consequências dessa inflação. Quando o presidente traz essa notícia de lançar uma PEC e que possa zerar o imposto, por exemplo, do combustível, isso é uma coisa que a população tinha que ir para a rua, eu vou dizer muito tranquilamente, independente de cor partidária. Era para todo mundo ir para a rua e dizer, poxa, é uma mudança de mentalidade muito importante em nosso país. É o respeito ao dinheiro do contribuinte. É dizer o seguinte, olha, teu dinheiro agora, em vez de vir para cá, muitas vezes para ser gasto com falcatrua, ele vai ficar no teu bolso. Você vai poder manter esse dinheiro no seu bolso, você vai poder, até porque você perdeu o dinheiro que está ganhando, vamos dizer assim, proporcionalmente menos antes do que ganhar agora. Você tem o mesmo valor, mas esse valor vale menos. Então você ganha menos. Eu acho que isso era um motivo da população ir para a rua, de se fazer um movimento das pessoas, um movimento apartidário, e dizer, olha, vamos correr, vamos fazer isso. E pelo que eu entendi, começa pelo óleo tigre, que é aquilo onde transporta o combustível, onde transporta o alimento, é aquele que faz também, faz parte da conta do transporte urbano do ônibus. Você diz, não, mas eu não gasto combustível. Gasta sim, se você pega o ônibus, você está dentro daquela formação de preço, da passagem do ônibus, tem uma parte lá relevante, que é o combustível gasto pelo ônibus. Se você conseguir baixar aquilo ali, você pode baixar a tarifa. Eu vi também esses dias, por exemplo, que o governo do estado de Pernambuco está aumentando a tarifa de Pernambuco aqui, sei lá, 9% ou 10%, vai aumentar a tarifa do ônibus na região metropolitana de Recife. E por quê? Porque os custos não aumentaram, principalmente o combustível. Então não pode realmente deixar de aumentar. Mas se faz uma ação contrária dessa baixa de preço aí, via a redução de impostos, eu sinceramente acho que isso é uma das melhores notícias econômicas que nós ouvimos no Brasil em décadas. Porque não é só o pensamento de baixar sobre o combustível ou sobre o óleo diesel. É uma nova visão. É uma visão de que o dinheiro não pertence a quem está no governo. O dinheiro pertence à população, o dinheiro pertence ao povo. Mensagem aqui do Ademário. Boa tarde, amigos. Por que não refletir sobre nosso real para o dólar? Porque nós pagamos tudo baseado no dólar. Nada mais justo do que receber baseado no dólar também. O que vocês acham? Bom, é muito interessante. Na verdade, toda conta que se paga no mundo se paga baseada em dólar. E as commodities são baseadas em dólar. O que nós temos que fazer é fazer a nossa economia ficar mais forte para que nós tenhamos menos dependência dessas variações de dólar. O que faz o dólar variar? É que as pessoas não acreditarem no Brasil. Quando a pessoa não acredita no Brasil, muitas pessoas falam eu tenho dinheiro aqui, ganhei dinheiro aqui e vou levar para o exterior. Vamos ver um exemplo clássico. Está lá aí, quem quiser ler nas áreas econômicas. As empresas exportadoras brasileiras, elas estão exportando como nunca exportaram. Principalmente as empresas de agricultura. E elas estão deixando o dinheiro lá fora. Elas vendem em dólar, para a China, para o Japão, para o mundo árabe, para os Estados Unidos, para a Europa, vendem lá e deixam o dinheiro lá em dólar. Porque acham mais seguro do que trazer para o Brasil. Aí o que faz acontecer? Isso faz com que falte aqui no Brasil. Se esse dinheiro voltasse para o Brasil, efetivamente, o dólar baixaria. Então, o que nós temos que entender é isso. E o que faz o dólar aumentar? Instabilidade. O que faz o dólar aumentar? É não ter as contas públicas batendo. É se gastar mais do que se arrecada. Ou seja, eu acho interessante, muito bem-vindo a esse tipo de pergunta ou de questionamento, porque ele traz a realidade das pessoas entenderem que a economia impacta, sim, na vida das pessoas em todos os dias. Que impostos impactam, sim, na vida das pessoas. Que dólar impacta, sim, na vida das pessoas no seu dia a dia. Mensagem aqui do Shell Eletricista. Está parabenizando Douglas Sintra. E está dizendo que Douglas era para se candidatar em 2024, em Caruaru. Bom, nosso objetivo hoje aqui é fazer esse debate, né, desses assuntos econômicos, para que a população possa, não só econômicos, são sociais, são sanitários com relação à Covid, né? E que nós possamos fazer aí com que essa conscientização da população, ela, obviamente, tenha repercussão mais na frente, né? Nas suas escolhas. Mandar aqui abraços para os ouvintes que estão acompanhando a gente pelo Facebook da Cultura. O Adriano Heleno, obrigado pela audiência. Maria Luciene também acompanhando nossa programação pelo Facebook da Rádio Cultura. Tem aqui Raquel Fernanda também acompanhando. Muito obrigado pela audiência. O pessoal aqui todo acompanhando. O Wilton Rodrigues também está assistindo a gente. Aqui no WhatsApp, o Fernando Batista. Parabéns, Douglas. Excelente comentário. Economia é irmã gêmea da saúde. E todos nós sabemos que muitos fiquem em casa, que a economia se vê depois, a conta chega para todos. Pois é, e a conta chega não só para a economia, a conta chega para a educação. Já comentamos aqui também de forma mais rápida, né? O que vai custar para nossas crianças todo esse tempo fora das escolas? Por que que na Alemanha as crianças não chegaram a ficar nem a metade do tempo do que o Brasil ficou fora das escolas? Será que nós tivemos uma Covid diferente da Covid que tivemos na Alemanha? Não, é porque na Alemanha se dá importância à educação. Porque na Alemanha há um respeito muito grande pelo futuro das crianças e se percebe que sem o investimento na educação, a gente não consegue mudar o futuro de um país. Então, são exemplos de como nós temos que pensar não apenas no momento, mas temos que, sobretudo, pensar em nosso futuro e mais ainda no futuro dos nossos jovens, das nossas crianças. Douglas, muito obrigado pela participação nesta terça-feira. Obrigado por mais uma colaboração aqui no programa Cultura Informa. Obrigado a você, lógico. Obrigado também aos nossos ouvintes, né, André? Aqui o Juscelio, tem também o João Batista, o Shell Ademario, enfim. Douglas, forte abraço e até o próximo comentário. Forte abraço a todos, a vocês e principalmente aos ouvintes que gostam de se conectar aí com esse momento interessante e que traz muito conhecimento aí para toda a população. Um grande abraço. Obrigado.